Estamos aqui no hospital, maternidade, tinha bebê em Porto Nacional de Tocantins, com atendimento péssimo, olha essa mãe aqui, a situação da criança. Boa noite, eu estou desde de manhã aqui com meu filho, nessa situação, o menino vomitando, o menino vomitando sangue, não tem um leite para colocar essa criança, essa criança é internada aqui desde de manhã, o povo não tem responsabilidade de nada, essa criança pode pegar qualquer infecção, porque aqui toda hora passa movimento de gente, eu tive que trazer um colchão da minha casa, um lençol, tive que trazer travesseiro, porque aqui eles não tem nada, então isso é uma falta de responsabilidade para a população também, porque está difícil a situação, meu filho tem 3 anos, está de jeito aqui, no corredor, cheio de criança, que passa aqui toda hora, cheio de gente, e tomou a medicação aqui, deitada no colchão no chão, porque a única opção que eu entendo foi essa. Quando você chegou aqui no hospital? Era umas 10 horas, fez exame, os médicos olharam os exames deles, o resultado de exame deles veio sair 6 e meia, não me falaram que deu no resultado de exame, não falaram se foi dengue, se é dengue hemorrágico, o que é que ele tem, se está com infecção, não me falaram nada, simplesmente passaram a medicação, está tomando a medicação agora, e tem que aguardar aí, ver o que que eles vão resolver, porque está difícil a situação aqui ó, na maternidade aqui. Tia Dedé, em Porto Nacional Tocantins? Está precária a situação. Tia Dedé, em Porto Nacional Tocantins? 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 Tia Dedé, em Porto Nacional Tocantins?